Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, É inevitável que aconteçam escândalos. Mas, ai daquele que produz escândalos, Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço E o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, E sete vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, Tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, Se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, Poderias dizer a esta moeira, Arranca-te daqui, e planta-te no mar, E ela vos obedeceria. Palavra da Salvação No evangelho de hoje, nós contemplamos três ensinamentos Que se unem para uma obra de santidade na nossa vida. Primeiramente, Jesus Cristo fala sobre o cuidado que nós precisamos ter para não dar escândalos. Porque o contra-testemunho, ele é escandaloso. Ele rouba e mata a esperança dos nossos irmãos. Por isso que primeiramente, Jesus nos chama a atenção sobre isso. Sobre o testemunho que nós precisamos dar. Essa vivência da palavra, Esse discipulado verdadeiro, Onde nós colocamos em prática o que nós aprendemos do próprio Cristo. Para que assim, a nossa vida seja adequada ao evangelho. Por isso que a primeira exortação é contra o escândalo. Porque nós precisamos, para não dar escândalo, Precisamos aprender a viver uma vida digna, honrosa, Pautada na justiça e na verdade, segundo o evangelho. Depois, Jesus nos chama a atenção sobre o perdão. O perdão é aquilo que vai sarando as feridas do passado. O perdão é aquilo que vai dando ponto final às histórias do passado. Que vai nos tornando cada vez mais livres Daquilo que foi um passado que talvez tenha nos ferido. Para que nós possamos viver uma vida livre no nosso presente. O perdão, ele é libertador. Porque é assim que Jesus Cristo nos liberta. Nos liberta a partir do perdão. O perdão dos nossos pecados. Por isso que Jesus Cristo, ele também, ele nos pede. Para que nós possamos aprender a transmitir esse perdão para o nosso próximo. E é por isso que ele vai dizer, Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, E sete vezes vier a ti dizendo, Estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Ou seja, nós precisamos ser generosos com o perdão. Porque o perdão, ele nos liberta das coisas do passado. Nos liberta das pessoas. E faz também com que essas pessoas, pelos erros delas, Possam ser libertadas de um mal, de uma culpa, de uma pena, Que pode ser causa de condenação para elas. É por isso que nós precisamos exercer esse perdão. Por isso que Jesus, no início, nos pede para ter um bom testemunho, Pautado na justiça e na verdade. Depois ele nos chama a atenção a esta obra de salvação, De libertação, que é o perdão. Para que depois ele possa nos chamar a atenção sobre a experiência de fé. Porque ali aqueles discípulos vão dizer, Os apóstolos vão dizer ao Senhor, Aumenta a nossa fé. E Jesus vai dizer, Se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, Poderias dizer a esta moreira, Arranca-te daqui e planta-te no mar, E ela vos obedeceria. Veja que a fé é aquilo que pauta a nossa vida. A fé é o fundamento. A fé em Cristo é justamente essa grande certeza De que nós não seguimos um homem qualquer, Mas seguimos um homem Deus. E é porque ele é Deus que nós confiamos na sua palavra. E é porque ele nos prometeu que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. É que nós realizamos todas as coisas. Porque a sua graça, O seu Espírito, Que habita em nós, E move a cada um de nós, Para realizar todas essas coisas. Por isso que Jesus vai dizer, Que quando nós temos uma fé, Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, Nós podemos fazer coisas extraordinárias. Porque nós podemos mandar a uma árvore, Sair de um lugar e se plantar em outro, Que ela obedeceria. Porque a fé, Ela move montanhas. A fé, Ela move a nossa vida. E é por isso que nós precisamos Aprender a viver Essas três experiências Na nossa caminhada. Uma verdadeira vida cristã Digna de credibilidade. Para que nós possamos, Nesse caminho De seguimento a Jesus Cristo, Exercer o amor Que se manifesta através Do ato do perdão. Para que assim nós possamos Realmente Viver a nossa verdadeira fé. Porque nós não só participamos Da vida de Jesus Cristo, Mas também da sua missão. A missão de salvar almas. A missão de Ser instrumentos De união com Deus. Assim deve ser a nossa vida. E é por isso que no evangelho de hoje, Jesus nos chama Atenção sobre isso. Sobre o escândalo, O perdão E a fé. Que nós possamos viver uma vida digna, Para não escandalizar ninguém. Que nós possamos viver Realmente Uma vida Dada ao perdão. Para que nós possamos ser instrumento De libertação. E possamos ser livres Das coisas do passado. Que a nossa vida, Ela possa estar sempre fundamentada Na fé Em Jesus Cristo. Verdadeiro Deus E verdadeiro homem. Aquele que veio Enviado pelo Pai Ao mundo Para realizar A obra de salvação Da humanidade. Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.